Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Portocolor. Boa noite, eu sou o Guilherme Macalossi e começa aqui mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates, trazendo a perspectiva sobre os temas do momento com a opinião dos nossos convidados, presentes aqui no estúdio também, através das ferramentas digitais, por videoconferência e outros meios. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Nós estamos em todas as plataformas, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante para nós. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atendendo através do WhatsApp. Tenha os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul, o Badesul valoriza o Rio Grande. Está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso Estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. O programa de hoje vai falar sobre a reforma administrativa. Foi apresentada ao Congresso Nacional, hoje, pelo governo Bolsonaro. Vou fazer um entróito aqui, antes de apresentar os meus convidados. Havia uma enorme expectativa em relação ao texto. E não de hoje. A expectativa remetia ao final do ano passado, em outubro, quando a reforma da Previdência já estava votada e já estava aprovada. Por alguma razão que não está muito clara, de repente, a reforma administrativa acabou ficando para depois. Foi sendo adiada. Em determinado momento, chegou até a se pensar que ela não seria apresentada antes do fim deste mandato de Bolsonaro. E as conjecturas sobre essas razões aumentaram quando o Paulo Ebel, secretário especial de desburocratização, anunciou a sua saída, justificando-a pelo fato de que, até então, a reforma administrativa não andava. Aparentemente, Bolsonaro tinha sentado em cima da reforma porque a considerava um tanto quanto inadequada para as pretensões políticas. Ainda mais num momento em que o Brasil vive um problema gigantesco relativo à pandemia e ele estava sendo altamente impactado, isso lá no início do ano, pelos efeitos dela. À medida em que o índice de popularidade do presidente melhorou e ele começou uma agenda consistente de entregas de obras pelo Nordeste e criou programas sociais abrangentes, como o caso do Casa Verde Amarela e o Auxílio Emergencial, que provavelmente se tornará, a partir de 2021, o Renda Brasil, aumentou, em relação à sua imagem pública, principalmente nos setores econômicos, talvez a inflexão a um populismo desbragado. E para isso era necessário atenuar esta percepção. Eis que surge a reforma administrativa, que estava pegando poeira lá no Ministério da Economia, já estava pronta, já estava escrita, já estava para ser entregue ao Congresso Nacional. Terá efeito? Conseguirá Bolsonaro recuperar a imagem de presidente reformista? Porque a reforma tributária, ou pelo menos a parte da reforma tributária que foi apresentada, a questão de 30 dias, não pegou nada bem. Veio com uma majoração na alíquota dos impostos que seriam unificados e uma majoração alta, de 3,6% para 12%. E a ideia de se criar um posto aos moldes da CPMF, o que é amplamente rejeitado, não apenas pela sociedade, que não aguenta mais pagar impostos, mas também pelo Congresso Nacional. Rodrigo Maia, em diversas ocasiões, disse que não passaria o texto. Então, esse clima ruim era o clima do contexto do país em relação às medidas que eram esperadas pelo presidente da República. Nós vamos agora, no programa, avaliar o que está dentro da reforma administrativa, a relação dela com a reforma tributária e, obviamente, os aspectos políticos que a balizam. Para falar sobre isso, eu convidei dois amigos e dois interessados no assunto. Tenho o prazer de receber, no programa de hoje, o Vinícius Boeira, advogado. Vinícius, bem-vindo. Boa noite. Boa noite aos telespectadores, aos internautas que nos acompanham. Boa noite, Macalossi. Boa noite, seu colega de debate. É um prazer retornar ao programa, a esta bancada, que sempre cumpre um papel importantíssimo de debate de temas importantes e caros à sociedade. Obrigado pelo convite. Muito bem. E também o professor Ederson Porto, que é doutor em Direito Deputário. Ederson, bem-vindo. Boa noite. Muito boa noite àqueles que nos assistem. É uma satisfação retornar aqui ao programa. Eu já estou cobrando aqui uma cadeira cativa de tanto que eu tenho comparecido, mas com muita satisfação. E os temas que são trazidos são de extrema relevância para a sociedade. Só o motivo de parabenizar a produção do programa, a escolha das pautas, porque, sem dúvida, eles mexem com o dia a dia da população brasileira com o nosso futuro. O Ederson foi convidado para participar desse programa também porque participou dos debates anteriores que fizemos sobre reforma tributária. E reforma tributária e reforma administrativa estão profundamente entrelaçadas. Então, acho que é importante ter esta perspectiva. e daí o convite feito para que ele se juntasse a nós. Eu apenas gostaria de esclarecer que nós divulgamos também a participação de mais um integrante aqui na nossa bancada, o Alex Efremides, que é engenheiro e empresário. Mas o Alex está numa indecisão em relação à eleição vindoura. E nós estamos num período de legislação em que há uma série de restrições. Portanto, vamos aguardar aí. O Alex decidiu o que vai fazer e, numa oportunidade, caso ele não venha concorrendo às eleições, ele participa aqui do nosso programa. Está certo? Muito bem. E, aliás, mandar um abraço para o Alexis. E, obviamente, faz falta aqui. Afinal de contas, é um empresário, uma pessoa que gosta de tratar do assunto e eu acho que é importante ter a visão de gente da área sobre esses temas. A Melanie Rupental preparou para nós uma matéria sobre a reforma administrativa e o teor do texto que foi apresentado hoje no Congresso Nacional. Melanie. Após muito tempo de espera, o governo de Bolsonaro apresentou hoje a sua proposta de reforma administrativa e que segue agora para o Congresso. Vamos acompanhar agora os principais pontos que trouxe esse texto, também os que aumentaram a temperatura e que foram mais polêmicos. A reforma propõe acabar com a estabilidade para parte dos futuros servidores públicos. Pelo texto, permaneceriam estáveis os servidores de carreiras típicas do Estado. Dessa forma, a proposta do governo prevê o fim do chamado regime jurídico único, que estabelece estabilidade dos servidores. A proposta do governo vale para os futuros servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, estados e municípios. As mudanças, no entanto, não valerão para os atuais servidores, apenas para os novos concursados, como já havia deixado claro Bolsonaro anteriormente. Outra proposta do governo que está na PEC é a demissão de servidores por mau desempenho. Diferentemente das outras mudanças, esta também se aplicaria aos servidores atuais. A previsão legal para esse tipo de demissão já existe na Constituição Federal. O governo ainda quer usar a reforma administrativa para permitir que o presidente da República altere por decreto a estrutura do poder executivo e até declare extintos alguns órgãos e também ministérios. Hoje, o presidente depende do aval do legislativo para fazer esse tipo de mudança. Se a medida for aprovada, ele poderá unilateralmente mexer em ministérios, fundações e também autarquias do executivo sem a necessidade de consultar os parlamentares, desde que não haja aumento de despesas. Além disso, a proposta extingue promoções automáticas e diversos benefícios considerados pelo Ministério da Economia como privilégios. Outro ponto ressaltado na reforma é ter deixado de fora parlamentares, magistrados e militares. Segundo o governo, isso acontece porque são membros dos poderes, não são considerados servidores públicos. A reforma é uma PEC, proposta de emenda à Constituição, e precisa de no mínimo de 308 votos favoráveis em dois turnos para ser provado na Câmara de Deputados. Depois, vai ao Senado, onde precisa ter no mínimo 49 votos, também em dois turnos, para então ser promulgada. Devolvo para ti, aí no Estúdio Macalossi. Obrigado, Mélanie, por esse resumo. Portanto, uma PEC, assim como foi o caso da reforma da Previdência. PEC, Projeto de Emenda Constitucional, precisa de fórum qualificado, quórum qualificado dentro do Congresso Nacional, em duas votações em cada uma das casas. O texto tem vários elementos, nós vamos tentar discutir alguns deles. Devo dizer que a minha análise em relação ao conteúdo em si, que é extenso, é preliminar, porque foi apresentado hoje. Nós vamos aqui trazer as primeiras impressões, falar dos aspectos gerais, discutir aí o contexto em que a reforma é apresentada e, obviamente, as condições econômicas do país e a necessidade de se ter uma reforma administrativa. Vou começar pelo Ederson. Ederson, você foi convidado, inclusive, para participar da elaboração do projeto. Acabou não participando. Foi um convite vindo de uma querida amiga que participou da equipe do ministro Paulo Guedes e do secretário Wagner e havia uma necessidade de elaboração de um projeto com a velocidade que o Brasil precisava. Essa equipe não mediu esforços e trabalhou diuturnamente. Eu não consegui entrar num ritmo alucinante que essa equipe imprimiu de velocidade e, infelizmente, não participei. Mas soube dos movimentos e das boas iniciativas que pautavam essas ideias de reforma. No entanto, como tu bem anunciou, esse projeto ficou engavetado. Ficou parado no governo federal e, desde então, não se tem nenhuma notícia e se esperava, pelo que se disse, um momento político, um momento de conveniência política mais adequado para a apresentação do projeto junto ao Congresso Nacional. O que parece, Macalossi, o governo fazer ou a sociedade esperar é que a reforma administrativa seja uma panaceia para todos os males, o que, já adianto, não esperava que fosse e, também, com a proposta que foi entregue, não imagino que ela venha a solucionar. Alguns discutiam, ela deve vir antes da reforma tributária e depois se discutir a tributária, ou primeiro se discute a tributária e depois a administrativa. Acredito que se tem que discutir o tamanho do Estado. O tamanho do Estado é um tema extremamente urgente, era uma bandeira do governo que se elegeu reduzir o tamanho do Estado e, paradoxalmente, o que esse governo fez foi aumentar. Ao invés de privatizar, como prometido e como promessa de campanha, menos Brasília, mais Brasil, o que, na verdade, aconteceu foi a criação de outras estatais e a promessa de criação de outras tantas. Se prometeu desativar a estatal que cuidava da televisão e, na verdade, ela foi fortificada, foi fortalecida. E outras tantas iniciativas que culminaram com a saída, como anunciado ali, de alguns secretários, alguns nomes importantes da equipe do ministro da Economia e que mexeram com o mercado. Dentre eles, o Paulo Hebel. O Paulo Hebel, o querido amigo gaúcho aqui do Estado, que ele, assim como outros nomes, acabaram não vendo, na prática, aquelas promessas serem concretizadas. Então, o ponto que eu gostaria de destacar nessa manifestação inicial é que, sim, é preciso uma modificação, uma reforma do tamanho do Estado. Passa pela reforma dita administrativa, que, na verdade, ficou limitada à reforma do Estatuto do Servidor. E aí, se coloca no servidor, e eu tenho um profundo carinho por servidores, tenho, na família, servidores públicos, tenho amigos servidores públicos, não são servidores públicos os problemas do Brasil. Eles respondem por serviços públicos importantes, eles realizam o Estado lá na ponta, a entrega do serviço para a população, são eles que entregam os serviços estatais. E, sem dúvida, alguns exageros, eu chamaria assim, não privilégios, porque dá uma ideia de ilegal, mas tudo foi amparado em lei, passado pelo processo democrático, mas alguns exageros no regime de incentivos do servidor público precisavam ser corrigidos. Acho que, nesta medida, a proposta de reforma administrativa, ela ataca alguns desses problemas. Nesta medida. Vai solucionar o tamanho do Estado, o inchaço que é o Estado brasileiro, a ponto de, segundo o material divulgado pelo governo, a margem de discricionalidade do orçamento é de 6%, que função tem um gestor público? Desculpe, Ederson, mas só para lembrar. O orçamento para 2021, que foi apresentado na segunda-feira, nós também analisamos aqui, todos os temas, aliás, importantes desta semana foram analisados aqui no Cruzando, então assistam as edições anteriores. O orçamento para 2021, ele tem 93% da sua verba já comprometida. 233 bilhões é a previsão do déficit orçamentário. Então, esses 6% ou 7% que tem de margem, na verdade, é uma margem fictícia, porque se a gente está falando de um orçamento com déficit, que investimento é possível prometer para a sociedade? É o mesmo que o governo do Estado aqui, que precisa também reduzir o tamanho do Estado. Eu só não sei, Ederson, quantos por cento desses 93%, não cheguei a pegar o número, quantos por cento desses 93% são para a folha de pagamento de ativos e inativos? Mas deve rondar aí a casa de 50%, 60%. Existem os limites prudenciais lá da lei de responsabilidade fiscal que impedem que esse crescimento da folha extrapole aqueles limites prudenciais e a violação desses limites acaba acarretando responsabilidade para os administradores. Então, se tenta, na medida do possível, manter esses limites a ponto de não ultrapassar o comprometimento. Então, primeira conclusão, o servidor público não é o responsável pelo engessamento de tudo. Não. Segunda conclusão possível aqui é que, sim, essa reforma vai ajudar, mas ela se projeta para o futuro. Então, o que o governo está fazendo é desarmar uma bomba que pode explodir daqui a 5, 10 anos. Agora, o problema do orçamento do ano que vem, bem pontuado aqui pelo Macalossi, como é que ele vai ser resolvido? Não vai ser reduzindo ou reformando o estatuto do servidor como é a proposta que está sendo apresentada. Mas, assim, para não dar só uma primeira manifestação negativa ou crítica, é preciso dizer que, de alguma forma, o governo está endereçando reformas, não com a velocidade que se espera, não com a contundência que se imaginava, mas, sim, o governo federal está encaminhando, está propondo debate de forma, talvez, oportunista, porque poderia ter mandado isso o ano passado. Poderia, com um clima muito melhor, né? Sem essa aura e esse clima totalmente inadequado, inoportuno, que é a pandemia, né? Então, talvez não seja o momento mais de... Podia ter mandado no primeiro trimestre também, em 2020. Exato, exato. A pandemia começou em meados de março. Então, não se tem serenidade, talvez, para debater e também com a premensa que outras emergências estão na pauta do debate político de se fazer uma reforma com a profundidade que são as reformas tributária e administrativa. Vinícius Boeira, dá uma panaceia a reforma administrativa ou tem pontos aí que você considera que são importantes? Bom, a panaceia não existe, em lugar nenhum do mundo, existe um portal mágico onde, passando por ele, os problemas todos se resolvem. Principalmente quando se trata de um país como o Brasil, com tantos problemas institucionais, críticos e históricos que se agravam ao longo do tempo e que, por mais boa vontade que qualquer gestor que assuma tenha, ele acaba imobilizado pelo sistema montado. Ou seja, eu digo, eu costumo dizer para os amigos que as coisas no Brasil e as amarras são constituídas, são criadas de maneira que as coisas não funcionem. O normal no Brasil é as coisas não funcionarem. A primeira delas, vamos pegar no início da Constituição, já diz que todos somos iguais perante a lei, que eu acho que já é um termo equivocado, porque o correto deveria ser a lei é igual para todos, mas aí já não é só uma diferença semântica, mas eu precisaria de um outro programa para que a gente debatesse isso. Mas a verdade é que no Brasil nós temos o descumprimento da Constituição já por ali, onde existem cidadãos de primeira classe, que são os funcionários públicos, servidores públicos, e os funcionários de segunda classe, que são os funcionários e os trabalhadores da iniciativa privada. E só isso já é o indicativo do tamanho do problema que nós estamos metidos. Ou seja, a gente tem que separar os assuntos até para poder discutir e poder compreendê-los, mas a verdade é que todos eles são muito entrelaçados. Ou seja, quando se fala em reforma administrativa, a gente precisa linkar isto com a reforma previdenciária. E isso é muito importante, porque na reforma previdenciária sempre se faz, acaba se fazendo a reforma em cima dos trabalhadores de segunda classe, que são os da iniciativa privada, que não se considera a existência de direito adquirido, e sempre que tem que se cortar alguma coisa, se corta imediatamente. Ou seja, todas as alterações que são em malefício ao trabalhador, ao aposentado, e ao que já está dentro do sistema, se faz isso sem considerar a existência de direito adquirido. E nós vamos ver que o INSS, ou seja, a Previdência que cuida, a parte da Previdência que trata dos funcionários da iniciativa privada, tem mais de 100 clientes entre ativos, 100 milhões de clientes entre ativos e inativos, e a parte da Previdência que cuida dos servidores públicos tem pouco mais de 10 milhões. Ou seja, um é um décimo do outro. Só que o custo para o Estado são quase que equivalentes, e o prejuízo são quase que equivalentes. Ou seja, aí nós vemos que o déficit estatal é gerado muito mais pelos problemas criados, pelos privilégios dos funcionários públicos, do que pela iniciativa privada. Sempre que vai se penalizar... Só para trazer um dado, que foi muito tocado ano passado, quando se falou de reforma previdenciária, 50% do déficit da Previdência era gerado por um grupo de 10% do sistema. Que eram os militares. E a parte relativa aos militares da reforma da Previdência foi muito mais leve do que o texto da reforma previdenciária para o cidadão comum que trabalha na iniciativa privada. E que é representante de uma menor parte do bolo de dívida que é gerado. Só para mencionar isso, porque ilustra o que você está falando. E agradeço a contribuição, foi muito boa. E eu trouxe esse problema da Previdência, porque quando a gente fala em Estado, nós temos que falar em tamanho do Estado e o custo que esse Estado tem. Ou seja, nós temos que discutir a reforma tributária. Sim, o que é a reforma tributária? É a entrada de dinheiro, é a arrecadação. No momento em que a gente vai discutir a entrada de dinheiro com um déficit que vai bater quase 240 bilhões, é óbvio que vai se discutir com um aumento de carga. Se nós não conseguirmos reduzir as despesas, nós não vamos conseguir reduzir as receitas. A sociedade anseia por redução de receitas. Ou seja, a diminuição da carga, a diminuição do peso do Estado sobre o bolso do cidadão. Só que não se pode discutir a receita antes de se discutir a despesa. Nós temos que conseguir discutir a despesa. E por mais que uma boa parte da população começou a compreender isto, e eu digo começou porque a política não se discutia, a política era palavrão até poucos anos atrás, e boa parte da população começou a discutir política que começou a compreender e a entender o sistema. A gente não consegue avançar, ou seja, achar que isto aqui vai solucionar não vai, até porque não mexe nos servidores atuais. Nós vamos começar a economizar daqui a 30 anos. É que nem a reforma da Previdência vai gerar uma economia para o Estado. Se não mexe na Previdência dos que já estão no sistema, tu vai começar a economia daqui a 30 anos, quando essas pessoas, 35, quando as pessoas começarem a se aposentar. Ou seja, nós vamos acumular mais um déficit durante esse período. Então nós temos que discutir tudo junto para poder compreender. Só que o que acontece? Por que a reforma, e eu vejo que foi modesta, apesar de ter sido muito boa a reforma apresentada, ela é muito modesta. Por quê? Porque nós precisamos avançar mais e muito rápido. Mas por que ela não é? Porque acaba sempre barrando no estamento. O establishment não permite que se avance. Esses grupos consolidados dentro da estrutura pública. Dentro da estrutura pública. Ou seja, por que os funcionários públicos reúnem tantos privilégios com relação à iniciativa privada, apesar de serem minoria? Exatamente porque é uma categoria organizada e que dispõe de condições e tempo e instrumentos para pressionar os deputados. No momento em que nós temos uma forma de escolha dos nossos deputados que não representam a sociedade, e explico o porquê. Porque as pessoas votam num candidato e elegem outro. Votam no partido e elegem um de outro partido. Agora vai mudar uma parte disso porque não tem mais coligação na eleição proporcional. É um pequeno avanço. É um pequeno avanço. Mas ainda continua... O deputado que se elege não sabe de onde vêm os votos dele. E aí ele é muito mais suscetível à pressão e à pressão de grupos organizados. Às vezes ele se elege pelos votos de uma categoria, de um grupo. Ele não é eleito pela sociedade em si, ele é eleito por grupos de influência. E isso leva a um divórcio. Mas mesmo assim, se tiver uma minoria consistente, militante e organizada... Tu força, tu lota a Assembleia Legislativa, ou a Câmara Federal, e faz com que aprovem os benefícios em teu favor e em malefício à sociedade. Então, tudo está interligado. E quando se consegue aprovar algum avanço, esse avanço barra na corporação do judiciário. Porque o judiciário é corporativo. Com esta pandemia, toda a iniciativa privada foi privada de recursos. Teve gente que perdeu emprego, teve gente que teve redução de salário, teve gente que não conseguiu mais trabalhar. Tem muitas empresas quebrando. Muitas empresas já quebraram, mas os funcionários públicos ficaram intocáveis. de férias remuneradas, de férias trancadas em casa, claro. Nem tanto, porque a serra aqui no Rio Grande do Sul, quando começou a liberar, só havia funcionário público em Gramado. Ou seja... E esse pessoal não deu a sua contribuição. Só para esclarecer, nós estamos falando aqui daqueles que têm um poder gigantesco, uma influência, uma militância organizada e tal. Nós sabemos que teve muito funcionário público que trabalhou nesse período todo, como, por exemplo, os policiais, trabalharam o tempo inteiro, ficaram na rua e tal. Quando eu falo, Macalossi... Nós estamos falando dessas categorias que são muito fortes e poderosas. Quando eu falo, Macalossi, sobre o funcionalismo, eu não estou individuando, eu não estou dizendo que é o fulano ou o beltrano. É os números que não me deixam mentir. Ou seja, se tu pega 10 milhões do GPRS, que são os funcionários da iniciativa pública, os funcionários públicos, eles dão um déficit equivalente a 110 milhões da outra Previdência. Ou seja, isto... Bilhões. E isto é um privilégio. Ou seja, não é o João, o José, o Antônio. Eles não são os culpados por isso. É o sistema que está montado. E quando eu digo isso, eu não quero que as pessoas compreendam, pensem que a gente está atacando um determinado funcionário público ou uma classe em especial. Não, nós estamos falando que o sistema está montado desta forma e ele gera um déficit para o Estado. Então, a reforma administrativa é um avanço, é um passo. Agora, será que vai ser aprovada a reforma tributária, a reforma previdenciária tinha o fundamento, a alma, o espírito, a coluna vertebral dela era mudar a forma para a capitalização, o sistema de capitalização, que era o principal sistema que ia fazer com que o Brasil tornasse-se uma economia pujante. Isto não passou na Câmara. Isto não passou no Senado. Ou seja, por mais boa intenção que tivesse aquele projeto, ele não foi aprovado. Ao mesmo que a gente fala desta reforma administrativa. tem muita coisa boa, pode-se avançar muito mais, eu acredito, mas tem muita coisa boa, mas será que vai ser aprovada a forma como está? Tem coisas ali que eu acho que vão encontrar uma certa dificuldade. Agora, o Boeira mencionou muito bem a questão da reforma previdenciária. O projeto que saiu do Ministério da Economia, ele tinha elementos importantes que acabaram sendo deixados de lado. Acho que, em parte, porque não havia disposição de mudança de sistema pela força desse lobby que é poderoso. Me pareceu até que o governo colocou isso para poder aprovar outras coisas, quer dizer, já esperando uma rejeição desta parte da reforma. E o que foi conseguido, não estou dizendo que foi pouco, acho que foi até um nível considerável de economia. Mas sempre lembrando, como disse o Boeira tão bem, uma economia que ainda está por ser gerada. Não foi gerada. Está por ser gerada. Se tu me permite, só para explicar para o telespectador, o sistema atual de previdência no Brasil, as pessoas que estão na ativa hoje trabalhando e recolhendo a sua previdência, eles não estão fazendo uma poupança própria. Ou seja, o Estado arrecada essa contribuição do INSS num dia e no outro dia já está pagando aquele pessoal que já está aposentado. Ou seja, você precisa de estar sempre entrando gente no sistema para poder pagar quem está aposentado neste mesmo sistema. Então, você não forma uma poupança. A proposta principal, a coluna vertebral da proposta do Guedes para a reforma previdenciária que não foi aprovada era mudar o sistema para o sistema de capitalização. Ou seja, toda aquela arrecadação que faria durante uma carreira inteira, ou seja, eu, Vinícius, quando comecei a trabalhar todo aquele dinheiro que eu paguei de INSS iria para um depósito em meu CPF. Quando eu me aposentasse eu teria um bolo de dinheiro. Seria uma poupança mensal que eu administraria da forma como eu bem entendesse e quando eu fosse me aposentar eu poderia sacar esta poupança. Então, seria um sistema onde eu criaria uma poupança e essa poupança acabaria gerando desenvolvimento porque teria que ser investido para poder remunerar. Então, geraria crescimento econômico, empréstimo para empresas, construção, importação. Ou seja, era uma poupança que todos os países ricos têm e que o Brasil não tem. O sistema atual ele favorece aquelas pessoas que pagam menos e ganham mais. Ou seja, no sistema de capitalização eu só vou ter acesso na minha aposentadoria daquele recurso que eu trabalhei e eu contribuí. No sistema atual as pessoas pagam um valor que não está vinculado com o que elas vão receber ao final o aposentado, principalmente no setor público. E isto gera o déficit que nós estamos encarando hoje que a cada ano ele tem um crescimento vegetativo que mesmo que o governo não acenda uma lâmpada para não aumentar a despesa, a despesa aumenta vegetativamente. Então, só para completar, foi com a votação da reforma da Previdência atingido um resultado de economia nos próximos dez anos de novecentos a um trilhão de reais. Mas há que se ressaltar o seguinte, só neste ano com os gastos relativos à pandemia o Brasil vai gastar algo semelhante a isso. Então, o esforço fiscal atingido através da reforma da Previdência já se perdeu. O Covidão matou. por antecipação. Se antes, se antes disso nós já tínhamos a expectativa de uma rediscussão da reforma da Previdência para um período de médio prazo, ou seja, daqui a cinco, seis anos, talvez ter que novamente passar por uma reforma da Previdência, porque apenas se atualizou os parâmetros do atual modelo, não se mudou de modelo, como era o pretendido. Então, você vai, como a pirâmide etária vai mudando constantemente, e ela é que determina qual que é a base de contribuintes do sistema, você vai ter um exaurimento mesmo das regras novas. Você ganhou um pequeno fôlego já conspurcado pela situação atual. Então, só para mencionar como é complexo esse sistema. Mas vamos voltar para a reforma administrativa que é a que nós estamos analisando hoje. Ederson, nós tivemos aí a apresentação da primeira parte da reforma tributária. Foi meio decepcionante. Administrativa. Não, não, eu estou mencionando a tributária, nós tivemos a apresentação da reforma tributária, a primeira parte. Decepcionante. Decepcionante. E agora a reforma administrativa. Não chegou a entrar no mérito da questão, mas eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito. O que faz mais sentido se votar antes? Deve-se votar as duas ao mesmo tempo? Eu considero complexo votar as duas ao mesmo tempo, sendo que uma veio em parcela, a outra veio na íntegra. Em termos de sentido lógico, o que seria o mais adequado na tua visão de tributarista? Uma questão é a conveniência política e a estratégia desenhada, que assim, olhando de forma, parece não adequada. Fatiar e jogar pedaços da reforma sem comunicar isso bem para a população, para a opinião pública em geral, parece não ter sido a estratégia mais adequada, mas enfim, foi tomada uma decisão de conveniência política, mas do ponto de vista lógico, o que se deve fazer primeiro? Eu defini qual é o tamanho da minha obra, da casa que eu vou construir e depois defini o orçamento ou primeiro eu defino o orçamento e depois eu faço a obra na casa? Me parece que é necessário num primeiro momento reduzir de forma drástica o tamanho do Estado. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Então uma profunda agenda de privatizações, diminuição do tamanho de... E uma série de anacronismos que a gente verifica, tem teia de aranha, tem esqueleto no armário, aonde se vai na administração pública se depara com carreiras que não fazem sentido em pleno século XXI com serviços e estruturas estatais que não fazem o menor sentido em tempos em que a gente pode resolver tudo aqui ao alcance da mão com o celular. Então, e soube e sei que toda a reforma e os esforços de digitalização que estavam sendo encabeçados lá pelo ministro da Economia junto com o Paulo Ebel e outros nomes, eles eram boicotados em parte pelos servidores, porque percebiam que digitalizando os serviços e diminuindo a importância daquele trabalho acabaria fazendo com que ficasse em evidência a desnecessidade de servidores para fazer aquelas funções. Então, a primeira coisa é dizer qual é o tamanho da casa que a gente quer e quais são os serviços. Tem uma imagem que talvez o doutor Vinícius lembre, uma propaganda que os mais novos talvez não vão lembrar, que era uma propaganda de TV que dizia Alfred, um menino que é um suco e era um mordomo no meio da floresta servindo aquele menino lá numa situação bem, digamos, periclitante, sem nenhuma estrutura. O que eu comparo essa imagem, essa propaganda que existiu lá na década de 80 com o cenário atual? Nós estamos vivendo um estado de extrema calamidade, de dificuldade das contas públicas, crise fiscal gravíssima, mas a gente tem, por exemplo, uma ilha da fantasia, a gente tem parcelas dentro da administração pública que parecem que vivem em outro mundo. Ou, fazendo uma outra metáfora, eu traria a imagem do Titanic em que o navio está afundando e a orquestra ficava tocando violino enquanto o navio estava afundando. Então, é surreal encontrar dentro da administração pública setores, feudos que vivem como se nada estivesse acontecendo. Aqui, para pegar a dramaticidade do governo estadual, nós temos os militares que falaram, bem referidos aqui pelo Macalossi, que não pararam um minuto sequer durante a pandemia, estavam na rua zelando pela segurança, com salários parcelados. Parcelados há quantos anos? seis, há seis anos com salários parcelados. Essas pessoas estavam ali na rua, correndo risco de vida. Mas, do outro lado, sem parcela, sem nenhum tipo de parcelamento, nós tínhamos servidores do Judiciário do Ministério Público trabalhando em home office. E aí, agora falo eu aqui, que sou usuário do serviço do Poder Judiciário, eu tive toda a sorte de dificuldade para ter contato com esses servidores, que estavam recebendo sem nenhum parcelamento. E que não recebem, que não têm parcelamento dentro desses seis anos de dificuldade, não tiveram um mês de atraso. Nada. Então, é um... E que ganham salários em média muito acima daqueles pagos pelo mercado. Então, assim, a entrega está longe de ser satisfatória dos serviços, é preciso que se diga. A realidade não condiz com a realidade da população brasileira. Gente desempregada, são 14 milhões, 15 milhões, agora não se sabe mais a conta de desempregados no Brasil. O governo descobriu que são 50 milhões de invisíveis. Agora, com a ajuda do auxílio emergencial, se descobriu que existiam essas pessoas. Mas tem uma casta de 10 milhões, de aproximadamente 10 ou 11 milhões de brasileiros que vivem como se nada estivesse acontecendo. Então, isso é preciso mudar. essa realidade, então, lá o Alfred na floresta servindo suco para a criança não fazia o menor sentido, como não faz sentido hoje nós termos servidor ascensorista ganhando 15 mil reais. O Alfred servindo suco tangue, essa foi uma boa imagem. Essa foi uma boa imagem. É exatamente o ascensorista do servidor público e ganha 15 mil reais. Ascensorista. Motorista também. Motorista. ministros do Supremo Tribunal Federal, o staff que assessora eles é um absurdo. Quando se fala, e aí se diz, e virou pauta pública agora, o presidente do STF definiu que vai poder vender as férias. Que é um absurdo. Vender as férias. E o argumento em defesa foi que isso tinha um impacto pequeno no orçamento. Mas é justamente em razão desse sinal que se dá para a sociedade que a gente tem hoje. E eu vejo isso, eu sou professor e vejo na sala de aula, sempre quando eu pergunto entre os 50, 60 alunos, quem é que vai fazer concurso? 90% levanta a mão, 10% quer empreender. Esse é o sinal que se dá para a sociedade. Então o que é melhor? É melhor eu abrir um negócio, correr todos os riscos e acabar sem nada, ou eu fazer um concurso e sair ganhando 15, 20 mil reais? Com estabilidade. Então esse sinal trocado que está se dando para a sociedade que precisa mudar, esse para mim talvez seja o maior mérito de se mexer no Estatuto dos Servidores e fazer a reforma administrativa é sinalizar que a carreira pública não é um mundo de maravilha, deve ser remunerado sim, eu acho que o servidor tem que receber adequadamente de acordo com a responsabilidade que ele assume. agora não se pode criar essa expectativa esse o país é um país pobre é isso que a gente precisa saber a renda média do brasileiro é renda comparável ao país miserável. E deu para notar isso acho que ficou escancarado na verdade Ederson e Boeira o fato de que a população brasileira na sua vasta maioria está em condição perene de miserabilidade através do fato de que o auxílio emergencial atinge 50 milhões de pessoas. é isso. Ah, tem muita gente que não ganha e que ganhou indevidamente sim, claro, óbvio um programa com essa abrangência vai ter uma porção de gente ganhando indevidamente mas mesmo que tu desconsidere essas pessoas ainda sobra muita gente e daí vem esse papo de dizer não, mas é porque nós temos aqui aumentar os tributos sobre os 10% mais ricos mas dentre esses 10% mais ricos está um quadrante inteiro da sociedade que seria a classe média que paga a maior parte da conta e que não ganha tão bem assim porque a classe média brasileira é uma classe média paupérrima é uma classe média que ganha 2 mil por mês e nós sabemos que 2 mil por mês é um salário limite para sobreviver muito maior do que a renda média dos brasileiros mais pobres porque existe esse forço social mas é muito pouco diante dos gastos duplos que essa camada da população tem gastos duplos por quê? porque paga para o Estado prestar serviços ineficientes e por serem serviços ineficientes precisa recorrer aos serviços prestados pela iniciativa privada que são caros porque em geral muito regulados e muito oligopolizados então é um conjunto de situações que prende as pessoas numa realidade enquanto na outra realidade nós temos esse conjunto esses setores esses organismos vivos dentro do Estado com seus próprios interesses que vivem no Brasil paralelo para fazer menção ao Brasil paralelo literalmente é isso que acontece no Brasil e a necessidade dessas reformas só para concluir a necessidade dessas reformas não é juntar os dois mundos num só porque isso me parece impossível dadas as condições do país mas de aproximar um pouco aproximar um pouco porque atualmente nós estamos aqui eles estão em Plutão estão lá em Alfa Andrômeda Buera para completar o bloco existe uma uma inversão de valores em qualquer sociedade saudável a iniciativa privada presta todos os serviços possíveis a ela o serviço público é restrito àquelas atividades que fica se torna impossível a iniciativa privada prestar como o serviço de polícia por exemplo isso no Brasil nós temos além desta inversão de que a ideia de que o Estado tem que prestar tudo inclusive podemos até entrar no mérito da discussão se o Estado tem que dar educação e saúde ou não tem que dar educação e saúde e acho que é uma discussão válida mas mesmo que se compreenda que o Estado seja obrigado a dar educação e saúde ele não precisa dar educação e saúde com o funcionário público atendendo ou na sala de aula ou no hospital dentro de uma estrutura de um prédio público com um faxineiro público com um porteiro público ou seja o Estado pode muito bem muito melhor comprar uma vaga numa escola ou num hospital uma internação particular para entregar esta saúde pública ou esta educação pública não precisa que toda a estrutura montada seja pública não precisa ProUni é um exemplo disso ProUni é um exemplo disso os vouchers de educação é um exemplo disso as compras de UTIs em hospitais públicos é isso e normalmente a vaga numa entidade privada seja de educação ou de saúde é mais barata do que o custo público e mais eficiente porque quando o funcionário é público e nas regras atuais e que vão se perpetuar ainda porque se for aprovada esta reforma ela não atinge a estrutura atual quando o funcionário público é ruim presta um mau serviço tu não tem o que fazer com aquele funcionário e tem que manter ele mais 30 anos 35 anos até a aposentadoria se fosse uma iniciativa privada uma compra de vaga como no ProUni o professor é ruim ele é demitido no meio do semestre e assume um outro professor em sala de aula que tem uma boa avaliação e se essa escola for ruim sendo privada no próximo vestibular os alunos vão procurar uma escola melhor qualificada se ela é uma URGS por exemplo e for ruim tu não pode fazer absolutamente nada porque tu vai mesmo que tu não deixe nenhum aluno lá tu vai ter todo o custo para pagar outra inversão de valores que nós temos no Brasil em qualquer lugar saudável de economia saudável do mundo existe um mercado de luxo e é válido que tenha de carros de bolsas de restaurantes de hotéis de imóveis de luxo quem adquire esses imóveis de luxo nos lugares de economia saudável são os ricos da iniciativa privada são os empresários são os empreendedores aqueles profissionais liberais que se destacam pela sua competência pela sua inteligência pela sua sagacidade ou seja pela sua capacidade de vender o seu produto que pode ser uma caneta ou pode ser uma prestação de serviço como eu e o colega Ederson que vendemos como é o serviço de edufogacia no Brasil a inversão é total quem é que adquire carros de luxo hoje no Brasil quem é que adquire imóveis de luxo hoje no Brasil não é iniciativa privada são os funcionários públicos do alto escalão são os funcionários de fazenda são os funcionários do MP são os funcionários do judiciário e são os funcionários do legislativo estes são hoje se tu for numa revenda BMW Mercedes Sport em Porto Alegre São Paulo ou Manaus quem adquire veículos de luxo na maioria são funcionários públicos qual é o erro disto porque o Ederson tocou bem no ponto quando um empreendedor um empresário ou um funcionário não precisa ser empreendedor um funcionário nem seja privada vai trabalhar ele está correndo todos os dias de manhã o risco de ter a cabeça cortada ou porque ele não vendeu ou porque ele não produziu no torno ou na solda seja qual for a profissão ele tem que diariamente mostrar a produtividade e de forma que o que ele produz para a empresa pague as matérias-primas o seu custo operacional e mais o seu salário e ainda guarde um pouco de remuneração para aquele capital investido para comprar o prédio pagar o maquinário e instalação ou seja todos os dias quem está na iniciativa privada corre o risco de ser demitido e voltar a estacar zero e por isso ele tem que ser bem remunerado porque qual é o e na iniciativa o funcionário público ele acorda todos os dias e muitas vezes ele não faz absolutamente nada durante o dia que inclusive virou chacota na televisão nos anos 80 que tinha um programa de televisão de humor que o cara botava o casaco na cadeira e nunca mais saía e não aparecia mais porque aquilo era uma caricatura que mostrava a realidade que nós temos até hoje porque que no Brasil nós precisamos ter uma empresa que faça entregas como o Correio se nós temos uma FedEx que é muito mais eficiente e mais barata e pior ele tem um monopólio tu não pode atacar tu não pode ter uma empresa que preste um serviço de entregas de correspondências com mais eficiência e com menor custo então o Brasil inverteu as corporações que tomaram conta do Brasil e inverteram e isto precisa mudar sob pena de nós continuarmos cada vez mais doentes nós somos uma sociedade um Estado doente que precisa de um tratamento urgente e o tratamento é conseguir diminuir o custo do Estado sobre o cidadão e sobre quem produz se tu se tu tem filhos e o teu filho adoece e tu não tem condições de ter um plano unimédio da vida um Golden Cross da vida o que é que seja tu tem que ir num posto de saúde ou numa UBS ou no no meu tempo de guri chamava posto de saúde hoje tem vários nomes unidade básica da família postão 24 horas e tu vai lá e fica 5, 6, 8 horas esperando atendimento se tu tem 40 reais tu vai numa dessas clínicas que tem várias aqui tem na Farrapos na CIS Brasil eu sei que tem na Zona Sul também clínicas populares que tu paga 40, 45 reais e é atendido por um especialista na hora e sabe por que que ela custa 40, 45 porque a carga tributária no Brasil custa 45% porque se nós tivéssemos um estado menor essa consulta custaria 25 reais e 25 reais o trabalhador tem condições de pagar ele não precisa se submeter e ser humilhado numa fila de UPA durante 5 horas para ser atendido se ele tem um estado menor ele pega 25 reais e paga a consulta particular e é atendido na hora e se ele não gostar daquele médico ele pede para trocar na UPA se tu não gostar eles chamam a brigada militar e te algemam porque tu não tem direito de reclamar o peso do estado a reforma administrativa tem que passar e esta é muito modesta porque o cidadão precisa diminuir o tamanho do estado no bolso dele o custo de um trabalhador que ganha salário mínimo para a empresa não é os 1.045 o trabalhador não leva os 1.045 para casa e a empresa gasta 2.500 isso é o custo do estado reduz o custo do estado o salário em vez de ser 1.045 vai a 1.500 ou 2.000 e ele vai levar os 1.500 ou 2.000 para casa e o produto que ele vai comprar o telefone a caneta a consulta médica vai cair de preço no momento em que nós tivermos uma reforma administrativa eficiente e eficaz que consiga atingir os privilégios que reduzam o tamanho do estado que elimine coisas desnecessárias como uma empresa de trem-balo uma empresa de gás como uma empresa de postos de gasolina como refinaria pública como banco público para que nós precisamos tantos bancos públicos é Caixa é Banco do Brasil é Banrisul é Banco da Amazônia Banco de Brasília por que que precisa estar no banco não tem que ter nenhum o estado tem que se limitar ao que é de sua função primordial que é dar segurança e não atrapalhar o cidadão desculpa o discurso mas eu não interrompi também porque estava estava indo para o ápice e nada pior do que um anticlímax muito muito adequado aí a fala e eu só gostaria de apontar o seguinte o Boeira mencionou a empresa do trem bala no país que não tem trem bala né e que não precisa de uma empresa pública não precisa se tu quiser se alguém achar que trem bala dá dinheiro invista o seu próprio dinheiro e fatura em cima isso vale para trem bala para ônibus para trem para navio para barco para canoa para moto para bicicleta para tudo intervalo e voltamos na sequência segundo bloco do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV hoje nós estamos com a participação do Ederson Porto doutor em direito tributário e Vinícius Boeira advogado estamos falando sobre projetos de reforma tributária aliás administrativa que foi apresentada hoje pelo governo Bolsonaro estamos falando aí sobre os pontos relativos a ela e também o contexto social brasileiro o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você Galeazes Sul há 40 anos a evolução dos metais Porto Collor soluções gráficas a Porto Collor atendendo através do WhatsApp tem os serviços da Porto Collor na sua casa e Badesu desenvolvimento Badesu valoriza você valoriza o Rio Grande do Sul muito bem Ederson além dos tradicionais princípios da legalidade pessoalidade moralidade publicidade eficiência essa reforma administrativa pretende acrescentar imparcialidade publicidade transparência inovação responsabilidade unidade coordenação boa governança pública e subsidiariedade existirão três formas de entrada não temporária no serviço público emprego público apenas por concurso cargo com vínculo por prazo indeterminado concurso mais um ano de experiência cargo típico de Estado concurso mais dois anos de experiência extingue-se o regime jurídico único para os servidores como a Melanie colocou na reportagem matérias como gestão de pessoas remuneração benefícios progressão e promoção duração de jornada de trabalho cargos de liderança serão regulados por lei complementar o regime relativo a vínculo de experiência vínculo por prazo determinado indeterminado cargos típicos de Estado e cargos de liderança serão regulados independentemente por cada ente federado eu queria a tua avaliação em relação aos princípios da administração que vão ser ampliados aqui se isso tem alguma serventia prática e depois vamos entrar um pouquinho na discussão da estabilidade que eu acho que é interessante é bem colocado nós temos já na Constituição lá os cinco princípios básicos e são inseridos outros com a reforma com o projeto de emenda na Constituição mencionados aqui pelo Macalós que de fato na prática eles já eram aplicados na administração pública por meio de outras normas mas existe uma necessidade do brasileiro e isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa mudar primeiro as coisas precisam estar na Constituição para elas poderem ser verdadeiramente aplicadas quando na verdade deveria ser exatamente o contrário primeiro se aplica e a Constituição é uma construção rígida daquela sociedade prova disso é que a nossa de 88 já tem mais de 100 emendas e a Constituição americana de 1787 ela tem pouco mais de 15 emendas então isso mostra muito do traço da sociedade mas para pegar os princípios destacados ali e chamar atenção de um eu chamaria atenção da subsidiariedade eu acho que esse sim é importante porque isso coloca uma ordem de preferência e que deveria pautar a vida de todo mundo qual é a ideia da subsidiariedade primeiro eu tenho que resolver meus problemas no meu seio familiar eu não tenho que ir lá para Brasília pedir para resolver o problema da briga da minha esposa o problema da minha filha ou dos meus filhos que não estão estudando eu não tenho que ir para o presidente da república para o governador tem que resolver o problema dentro da minha família não conseguir resolver bom eu vou para um um espectro um pouco mais amplo vou para a comunidade para a associação de bairro para a comunidade próxima da minha região não foi suficiente bom agora eu vou para o poder público prefeitura e assim escalando dentro da administração pública para tentar resolver os problemas o que acontece no Brasil exatamente o contrário eu não resolvo nada dos meus problemas privados se não por meio de ajuda estatal especialmente do governo federal e aí mais um problema que também não está sendo endereçado que é menos Brasília mais Brasil a concentração da arrecadação tributária em Brasília é absurda e aí gera a expectativa na população de ter os problemas resolvidos pedindo para o presidente e ele vira esse Messias e desculpa o trocadilho aqui mas se deposita num Messias a capacidade de resolver os problemas lá o problema que eu tenho em casa o problema que eu tenho com o meu vizinho e não deveria ser assim então a subsidiariedade se ele for aplicado e se ele for efetivamente implantado na cultura da sociedade eu acho que tem uma tremenda modificação aqui então primeiro se resolve os problemas nas estruturas menores da sociedade para depois escalar isso e chegar nos níveis mais altos da administração pública e o que que tu consideras em relação ao fim do regime único para a entrada no Estado é fundamental porque dentro de uma estrutura como a estrutura federal nós estamos falando lá de quantos ministérios esses ministérios só lembrando que tudo que está sendo discutido aqui é relativo a quem ainda entrará no setor público posterior à aprovação do texto exato quem está no setor público não será afetado então na ideia e vamos lá tentar recuperar um pouco do porquê do regime único se tinha a impressão de que a particularidade a não padronização criava distorções criava situações de privilégio para alguns setores algumas categorias então lá atrás se fez uma reforma para tentar unificar e dizer olha todos os servidores vão ser tratados da mesma forma o que na verdade na prática não faz o menor sentido porque a gente tem tarefas com maior complexidade a gente tem setores que exigem maior qualificação tem setores que não exigem carreiras estáveis e talvez setores que nem devessem existir então por que ter um estatuto único com regras únicas para todas essas diferenças que são peculiares não só da administração pública federal mas do tamanho continental que tem o Brasil então tentar uniformizar e planificar é bem ideia própria de regimes planificados centralizados que tem essa ideia totalizadora então ter a possibilidade de tornar mais dinâmico e isso vai ao encontro até da satisfação do servidor quem hoje no século 21 gostaria de prestar um concurso passar 20 anos sentado na mesma mesa fazendo a mesma coisa isso não tem motivação que resista a 5 anos fazendo a mesma coisa no mesmo setor na mesma mesa dar esse dinamismo é algo que poderia ser resolvido a bem do serviço público para fazer com que os servidores estivessem motivados e interessados em entregar o seu melhor então esse regime perverso também na administração pública que parece não estar sendo resolvido até onde eu consegui apanhar da reforma que é o famoso apagão das canetas o que acontece hoje na administração pública toda a ideia foi de criar um engessamento tal de que tudo é proibido tudo é pernicioso tudo é corrupção salvo prova em contrário e aí surge um determinado projeto e não tem não tem servidor que apareça para assinar e assumir a responsabilidade não existe dentro do serviço público quer ver por exemplo um exemplo quer ver por exemplo um exemplo um exemplo que me parece claro nós estamos aqui em Porto Alegre com com o processo de concessão da iluminação pública absolutamente atravancado por questões relativas a isso isso o que gera uma insegurança jurídica gigantesca afasta investidores privados e faz com que o estado perca sua credibilidade porque realiza o processo aí se chegam os vencedores os vencedores simplesmente não podem executar porque de repente alguém entrou com uma ação porque acha que aquilo é inadequado aquilo pode gerar uma perda aquilo está inadequado em relação à legislação é algo complexo e é algo que precisa ser mudado e o melhor cartaz para o serviço público é o servidor entregando serviços de qualidade sendo reconhecido pela sociedade o que ele encontra por exemplo no corpo de bombeiros você vai fazer uma pesquisa de satisfação e de credibilidade das instituições quem é que aparece em primeiro lugar polícia militar exército bombeiros por quê porque as pessoas enxergam na entrega do serviço a qualidade e o destemor que aquelas carreiras envolvem agora vai perguntar em outras carreiras é difícil até da população leiga identificar o que faz um servidor técnico administrativo nível XYZ que é um dos objetivos de alterar aqui as carreiras isso gera na sociedade aquela impressão de que a pessoa recebeu um bilhete premiado passou no concurso resolveu a vida e para o resto da vida e o impacto que isso tem são os 20 25 30 anos de carreira mais os anos de aposentadoria e mais a pensão que pode gerar para os seus beneficiários então a gente está falando de aproximadamente 50 60 anos do Estado custeando essa vida ou as vidas dependentes dessa pessoa e que no dinamismo atual não faz o menor sentido e aí a gente fala da questão previdenciária que foi tratada aqui agora há pouco e também do impacto que isso gera para as contas públicas e para encerrar assim tentando ser breve aqui para oportunizar o debate o projeto ou os projetos a gente tocou na emenda a proposta de emenda à constituição mas já foi sinalizado que vão vir alguns PLs e PLPs então o projeto de lei ordinária e o projeto de lei complementar de tudo isso cabe destacar aqui a forma de destituição de exoneração dos servidores hoje é só por decisão transitada em julgado sentença judicial vai mudar vai mudar o que está no projeto é que isso seja transferido para órgão colegiado não precisa mais do trânsito em julgado exato então sentença transitada em julgado que determine ou um projeto e que dependia de regulamentação e regulamentação por lei complementar que ainda não foi feita até hoje o nível avaliação de desempenho isso é um projeto uma promessa de que isso vai entrar e outra questão que é difícil de entender para o cidadão que é a sanção em algumas em alguns cargos e algumas funções a sanção do mau servidor é a aposentadoria e aí tem uma célebre passagem de um autor do direito conhecido Camão de Passos que ele foi juiz e foi corrigedor e ele encontra na praia está caminhando lá na Bahia encontra na praia um juiz que ele enquanto corrigedor acabou aplicando a sanção e ele olhou o juiz e lembrou que era aquele juiz que ele tinha sancionado e temia o que ele poderia dizer naquele ambiente só os dois ali se encontrando na praia e o juiz vem e dá um abraço efusivo nele e agradece doutor doutor Calmon muito obrigado por o senhor ter me expulso da magistratura eu ganhei a aposentadoria é possível a gente conviver com isso hoje a sanção é ganhar o prêmio de se aposentar jovem e poder fazer o que quiser da vida é isso aí é um convite às piores práticas Boeira olha só o projeto visa também acabar com a estabilidade mas só para a parte dos servidores não para todos não estarão incluídos nestas categorias aí as carreiras típicas de estado e aí esta parte em geral essas que são as típicas de estado são as mais custosas a estabilidade até mal dito por alguns dizia que não atingiria o legislativo e o judiciário e o ministério público e os funcionários de fazenda o legislativo não atingiria os deputados e senadores que eles por definição não são empregados não são concursados e não deveriam se aposentar apesar de que ainda existem alguns lugares que deputados se aposentam eles não deveriam se aposentar então eles não são não tem como medir produtividade também nas regras atuais então é um negócio complicado existe uma definição no Brasil e é um negócio que não é tão moderno assim que trata algumas carreiras como carreiras de estado que seria juízes desembargadores membros do ministério público promotores e procuradores e os funcionários de fazenda funcionários de fazenda seriam os fiscais de renda de antigamente porque eles entendem que esses precisam da estabilidade que é um conceito que daria a independência de agir em prol da sociedade mas é exatamente o contrário disso nos Estados Unidos juiz é eleito é eleito não todos mas na sua maioria os juízes de primeira instância não tem nem isso lá ou seja o que que acontece na vida real nós escolhemos os deputados os legisladores deputados vereadores e senadores pelo voto direto existe um e eu faço uma crítica já fiz diversas vezes nesta bancada inclusive a crítica de como são escolhidos esses nossos representantes mas bem ou mal eles são eles são temporários e eles são e eles podem ser trocados de acordo com o interesse da população estas ditas carreiras de Estado elas não tem o controle social elas não tem o controle da sociedade quando um juiz faz um concurso ou um membro do Ministério Público faz um concurso a nota dele não depende da avaliação da sociedade sobre ele a sociedade não influencia na decisão da contratação não e depois que ele passa daquele período crítico de um ano que é o estágio probatório ele passa a ter autonomia e não pode mais ser demitido não pode mais ser transferido tem a inamovibilidade ou seja se o juiz quer ficar a vida inteira numa comarca por mais que aquelas decisões que ele tome não agradem a sociedade daquela comarca ele não vai sair dali por mais que ele tenha decisões reformadas pelas instâncias superiores ele não sai dali então esta estabilidade esta carreira de estado beneficia quem aí diz assim não mas o juiz tem que ter um compromisso com a sua consciência mas o juiz não é um anjo o juiz não caiu do céu o juiz é um ser humano que tem as suas idiosincrasias os seus problemas com os vizinhos os seus problemas com os filhos o juiz se separa se casa se divorcia bate o carro tem um dia ruim e acorda com os pés dorme com os pés estapados toma um porre toma um porre pede para alguém comprar bebida porque ele não compra pessoalmente para não perder a sua moral mas ele não tem compromisso nenhum com a sociedade e a sociedade não tem poder nenhum de influenciar naquelas decisões e tu tocasse bem nos Estados Unidos a cada quatro anos o juiz pode ser reconduzido ao cargo se ele for aprovado pelo voto popular e procuradores também ou seja numa cidade no Brasil pegamos o Brasil se nós tivermos uma cidade um exemplo pode ser Alegrete Uruguaiana Cacequi não importa a cidade nós pegarmos uma cidade que tem um índice de violência grande e não dizendo que exista estou usando de forma hipotética uma cidade tem um índice de violência grande o que a sociedade faz hoje no Brasil tem que pegar algum representante um ônibus e vir até Porto Alegre e tentar ser recebido pelo governador porque a segurança na sociedade naquela comunidade lá a 500 quilômetros de Porto Alegre depende do governador e do comandante da brigada que estão em Porto Alegre a polícia de lá conseguiu prender o criminoso o Ministério Público assédio em Porto Alegre quem julga o Tribunal de Justiça é em Porto Alegre aí o criminoso é solto por uma decisão do juiz não vou discutir se é certo ou errado a sociedade não está contente ela tem que pegar um ônibus e vir a Porto Alegre para reclamar como é que funciona nos Estados Unidos o promotor o MP é escolhido pelo prefeito não é concurso público se o promotor não denunciar aquele criminoso que foi preso o prefeito não se reelege então a sociedade daquela cidade pega um pirulito com um cartazinho e fica caminhando na calçada da prefeitura constrangendo o prefeito e o prefeito vai fazer com que aconteça alguma coisa a segurança daquela sociedade a 500 quilômetros de Porto Alegre depende dela da comunidade e por isso que lá funciona porque o juiz se não der a decisão que aquela comunidade exige pelos seus costumes pela sua cultura local se o juiz não atender aquela cultura que é a cultura que paga o salário do juiz o salário do juiz o custo do judiciário o custo da polícia o custo da máquina pública é pago pela sociedade e a sociedade tem que ter o poder de decidir aqui no Brasil o que acontece o prefeito diz eu não posso fazer nada chega aqui o governador diz não, mas eu não posso fazer nada quem decide as leis criminais é o Congresso Nacional ou seja a estrutura foi montada para não funcionar nós precisamos reformas muito mais profundas do que esta e eu pego o celular aqui porque eu estava eu baixei o projeto de reforma para poder ler hoje durante a tarde nós precisamos de reformas muito mais profundas que atendam as necessidades da sociedade e esta de manter desculpa de manter a estabilidade dos cargos de Estado é um erro crasso muito bem senhores nós vamos chegando aqui ao limite do tempo do segundo bloco mas eu gostaria muito de agradecer a participação de ambos para falar sobre esse assunto que é importantíssimo e nós voltaremos a nos deter em cima da matéria não encerramos por aqui essas foram as primeiras impressões sobre a reforma administrativa apresentada hoje pelo governo Bolsonaro depois de um longo período de expectativa de indefinição temos aí então o projeto para ser analisado esperamos que mesmo sendo um projeto que ainda é tímido pelo menos essa impressão que se faz aqui do programa ele tem alterações que importam e que esperamos todos aí sejam votadas e aprovadas pelo Congresso Nacional Eu vou deixar a última palavra com os meus dois convidados Buera, obrigado Obrigado pelo convite Macalossi Obrigado pela companhia do Ederson Porto que já participamos de outros debates junto é muito bom debater a gente consegue discutir aqui em alto nível como eu e muitos que viemos aqui a gente gosta de falar sempre o tempo é curto porque a gente tem muito mais assunto para tratar mas é um prazer uma satisfação estar sempre aqui estou à disposição e é um prazer falar com os teus ouvintes teus teleouvintes teus telespectadores porque a gente precisa fazer com que a sociedade entenda a estrutura do funcionamento do Estado e o custo que isso gera na sua vida particular ou seja as dificuldades financeiras que a gente passa no dia a dia no supermercado elas são diretamente ligadas às estruturas que o Estado tem e a gente precisa entender isso Obrigado Buera Ederson muito obrigado por ter vindo aqui hoje eu que agradeço sabe que tu tem cadeira cativa também tu e o Buera tem cadeira cativa estou reivindicando aqui com certeza mas queria agradecer o convite é sempre um prazer estar aqui e sempre vou responder prontamente os convites que me foram feitos também uma satisfação reencontrar o colega Boera a gente já teve a oportunidade de debater e sempre é um debate em alto nível como bem acentuado aqui e dizer que é uma satisfação fico à disposição para a gente voltar aqui a conversar em outras ocasiões com outros temas e sempre tentando pautar o debate esclarecer a população porque esses são os temas que efetivamente mexem com o dia a dia de todos como disse o colega Boera uma boa noite muito bem vocês devem lembrar que ontem ao fim do programa eu comentei que a SECOM havia publicado um tweet com um erro bárbaro de concordância e veio veio um assessor lá da SECOM me policiar querendo dizer que não era bem assim que não era exatamente um erro dizendo basicamente que eu era um palpiteiro porque eles escreveram 90% dos brasileiros tomarão a vacina e não está certo 90% dos brasileiros tomarão a vacina a concordância segundo o participio é com o número com o percentual 90% portanto tomarão não tomará e daí vem aquela conversa aquela groselha não porque é verdade sim a maioria dos gramáticos entendem que realmente você tem que concordar com o número mas existem outros gramáticos de excelência que dizem que pode ser desta forma que tanto faz como tanto fez não não é não é não é sabe funcionário público ainda mais não é nem funcionário público é CC é cargo de confiança vai trabalhar produz algo de de interessante ao invés de erro de concordância e policiamento de opinião vai esquentar o cafezinho do Fábio Faria vamos para o intervalo e voltamos na sequência estamos de volta aqui para o último bloco do nosso programa o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você de Galeazes Sul há 40 anos a evolução dos metais Porto Color soluções gráficas a Porto Color atendendo pelo WhatsApp tem os serviços da Porto Color na sua casa e Badesul o Badesul valoriza você valoriza o Rio Grande conte sempre com o Badesul no último bloco do nosso programa a participação de João Carlos Silva direto de Brasília João boa noite boa noite boa noite espectadores João o que que está acontecendo nós tivemos hoje a apresentação da reforma administrativa entretanto tu veio com uma informação aí sobre Gades e Maia que me pegou desprevenido eu não tinha visto mas parece que está havendo uma altercação nova entre eles explica para nós eu acho que o Caldo entornou de vez porque a reforma administrativa ela vai ser muito 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 complexa sim diante dos líderes da Câmara e do Senado com certeza eles vão ter vão mexer nessa reforma para enganjar o que a Câmara e o próprio Senado estão preparando para a reforma administrativa do Legislativo né então é por isso que o Paulo Guedes não esteve hoje na entrega da reforma administrativa sim sim ah tudo está explicado tinha treta tinha rolo rolo 90% do do texto eu não acredito que passe ele vai ser remendado e o presidente Rodrigo Maia disse hoje em entrevista que o ministro Paulo Guedes proibiu a sua equipe técnica de se reunir com o presidente Rodrigo Maia tudo bem mas ele deu alguma satisfação de por que que isso aconteceu tem alguma razão para isso é um isso aí é um capítulo eterno da briga de Rodrigo Maia com Paulo Guedes eles voltam brigam brigam voltam voltam brigam e o presidente Rodrigo Maia foi muito explícito na entrevista que deu que ele está tratando fazendo tratativa diretamente com o ministro Ramos que está dando muito bom resultado do que com o próprio ministro Paulo Guedes o presidente Rodrigo Maia que suas ideias suas convicções políticas com relação à questão da economia brasileira ele já tem pontuado vários dias e eu tenho dito isso a gente já tem discutido sobre isso que a política empregada pelo ministro Paulo Guedes não é é uma política que o país precisa era preciso dar uma remodelada quando o ministro Paulo Guedes acerta o presidente Rodrigo Maia aplaude quando ele erra o ministro o presidente Rodrigo Maia critica só que essas críticas vão endereçando a falácia para o Planalto por que o presidente Rodrigo Maia diz isso com essa autoridade toda é um legislativo que está segurando o governo nas questões de projetos de votações de vitórias ou o líder Ricardo até o próprio líder Ricardo Barros hoje deu razão ao presidente Rodrigo Maia que ali é um corporativismo por certamente isso entre os parlamentares o próprio Rodrigo Maia se conversou com deputados líderes da esquerda líderes de oposição para fazer um conjunto de ideias com relação a reforma administrativa e será a minha opinião toda ela remendada o teor do texto devo dizer nós estávamos debatendo aqui nos blocos anteriores me agrada mas nem tudo aquilo que agrada é o que passa muito pelo contrário e nós sabemos que reformas complexas elas precisam acima de tudo de uma capacidade de interlocução muito grande o fato de ministro da economia não falar com o presidente da câmara e proibir que a sua equipe se dirija a ele não ajuda em nada na realidade enterra qualquer tipo de reforma mais profunda que se possa fazer por mais que o Rodrigo Maia tenha disposição por mais que o Rodrigo Maia tenha disposição de ajudar o governo a aprovar o projeto com certeza e tem um ponto aí nessa reforma que é que atinge as autarquias eu pergunto o político tem uma série de pessoas empregadas nas autarquias em caça de cargos nos estados com o fim dessas autarquias nos estados acaba o que? o oxigênio do político o senador o deputado federal são as indicações começa por aí o embate entre o legislativo e o executivo na questão da reforma administrativa esse é só um ponto imagina o resto inclusive nessa briga proposta pelo ministro Paulo Guedes que eu não acredito que ele continuou muito tempo no cargo isso aí vai ter questão de tempo eles vão o ministro vai ter que passar aí ou vai ser demitido pelo presidente Bolsonaro o posto piranga não vai ter muito combustível para enfrentar o legislativo isso aí vai ser um bobagem aliás na entrevista na entrevista o Rodrigo Maia e depois eu vou chegar em casa e a primeira coisa que eu vou fazer é assistir a entrevista eu não assisti a entrevista eu confesso está valendo aqui uma transcrição do que foi dito enquanto tu ias comentando João mas apenas para pensar e a gente analisar aqui conjuntamente ele disse que o Paulo Guedes não é político ele tem pouca experiência na articulação política o deputado Ricardo Barros tem muita experiência o senador Eduardo Gomes tem muita experiência o ministro Ramos que é o ministro a quem ele agora vai se reportar para fazer articulação política também ele disse está aprendendo muito rápido está aprendendo rápido aí você tem a reforma tributária está na mão de quem? deputado Baleia Rocha e deputado Ildo Rocha dois experientes parlamentares inclusive até o Paulo Baleia que eu tenho dinheiro nisso estou cantando essa tarde de umas mais horas é candidato a presidente da Câmara e com puxantes de vitórias enormes a verdade é que este programa João lançou este programa lançou o Baleia Rocha como candidato a presidente da Câmara como candidato a presidente porque o Arthur Lira e o deputado Aguinaldo enfrentam problemas jurídicos e problemas internos com os parlamentares dificilmente o governo vai atrevar o seu prestígio junto com dois candidatos que um poderiam ganhar a eleição para a presidência da Câmara e que tudo no meio do caminho ficaria ruim para o governo então quem sofreu o Baleia Rocha que tem uma articulação muito pesada na Câmara entre os colegas muito prestigiados no governo prestigiados no FNB prestigiados entre seus colegas e seus pais tanto de esquerda como de direito começa aí na reforma tributária um outro empate com o ministro Paulo Guedes quando o Congresso está articulado quando a Câmara dos Deputados está com a bola cheia como vem ocorrendo nesse aporte que vem dando que a Câmara vem dando ao governo Bolsonaro o jogo é pesado você não está aí só eu digo sempre goste ou não goste critique ou não vão para a rua debater xingar o presidente Rodrigo Maia está construindo os trabalhos da Câmara de acordo com o pensamento que o país precisa auxiliando o governo nas votações nas matérias importantes não entra em embate técnico só entra em embate político para fazer discussões amplas e duas semanas atrás vamos lembrar duas semanas atrás estava lá o Rodrigo Maia junto com o Ricardo Barros salvando o governo na bacia das almas com a questão do reajuste dos servidores exatamente o Paulo Guedes a única coisa que disse em relação ao episódio foi chamar os senadores de criminosos pegou muito mal dentro do Senado sabe melhor do que eu isso pegou muito mal no Senado não ajudou a virar nenhum voto na Câmara e quem acabou salvando tudo foram eles dois Ricardo Barros e o Rodrigo Maia em silêncio e com muita coordenação e essa tem sido a lógica aliás este governo não pode reclamar e nem o Paulo Guedes porque a agenda Guedes o que se diz a agenda Guedes só foi em parte aprovada porque o presidente Rodrigo Maia concorda em tese com as ideias só por isso o presidente da república ele não pode avalizar o seu ministro da economia apesar de ser uma pessoa muito preparada muito inteligente como o Paulo Mendes mas não pode avalizar um embate dele em pessoal com o presidente da Câmara dos Deputados ali não é civil de um tabacante ali não é um 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 Henrique Eduardo Alves é um um cara que tem o preparo político e tem a Câmara dos Deputados mas não 90% do 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 colegiado da Câmara dos Deputados acompanha o Rodrigo Maia todo mundo sabe disso não é segredo pra ninguém agora o governo voltar a tirar pedras na Câmara onde a construção política feita por deputados que está de barro já está dando muito efeito positivo é uma perda de tempo é uma bobagem que o país eu repito o Brasil não precisa disso é construção você não tem que desconstruir algo que está sendo já é muito bem encaminhado elaborado pra auxiliar o governo e auxiliar o país essa questão da reforma administrativa ela vai ser totalmente remendada e se o ministro Paulo Guedes insistir nessa tese de brigar com o Rodrigo Maia vai estar brigando com a Câmara isso é ruim pro Paulo Guedes e ruim pro governo por isso que eu digo o Paulo Guedes não se sustenta se continuar desse jeito muito bem até porque o colegiado da Câmara vai começar a pedir a cabeça dele o presidente Bolsonaro já estava pedindo agora vai ser mais acelerado por quê? vai ter o Rodrigo Maia por trás inflamando seus colegas pra isso João vamos falar um pouquinho sobre o Witzel rapidinho porque nós temos só alguns minutinhos o Witzel está sendo derrubado através de decisão judicial STJ votou quase que por unanimidade pelo afastamento dele depois daquela decisão monocrática que havia sido tomada e agora a Procuradoria Geral da República através do Augusto Aras defende no Supremo a manutenção do afastamento do Wilson Witzel sendo que ele não sofreu ainda o afastamento por parte da Assembleia Legislativa me parece não sei qual é a tua avaliação mas me parece algo muito grave um precedente perigoso para os administradores estaduais que podem ficar à mercê de uma situação parecida com essa do governo do Wilson eu na minha opinião pessoal já é cara fora do baralho sim ele é ele está fora do jogo e quem vai ficar fora do jogo também é Marcelo Frivela com essas barbaridades todas que a sua gestão tem feito com esse povo expediente para agredir pessoas e agredir imprensa essas coisas que o Sol Rio de Janeiro produz o caso do governador do Wilson é muito simples ele foi afastado na Assembleia não teve um voto a favor ele para conquistar votos agora para ele tentar voltar para não ser empichado ele vai ter que complementar o Rio de Janeiro a porta de liberação de recursos durante 50 anos ou 100 não tem mínima condição o vice também está enrolado com problemas jurídicos vamos lá o presidente da Assembleia agora eu acho extraordinário o seguinte quer dizer se o vice está tão enrolado quanto o titular por que o afastamento só do titular parece uma decisão casuística e mais o governo federal decidido a se intrometer na questão o governo fez pressão para que a decisão do STJ mantivesse o afastamento do vice sim e quem mais uma outra é com exclusividade para os nossos telespectadores o suplente da flor de lixo também pode não assumir o cargo por conta de situação jurídica pendente porque ele foi alvo de uma operação recente da flor de federal e do ministério público por desvio de recursos os servidores do gabinete da quase ex-deputada flor de lixo já estão tentando negociar não é com o suplente dela é com o suplente do suplente para vocês verem como é que está a situação no Rio de Janeiro é um absurdo a classe política do Rio de Janeiro está completamente deteriorada e muito poucos é um problema jurídico imenso e vou lhe dizer mais o Rio precisa ser repaginado com extremo urgência sob risco de dissolver ao longo do tempo é uma tragédia porque é uma tragédia o Rio de Janeiro é para o Brasil o que Nova Iorque é para os Estados Unidos exatamente exatamente o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil é o centro cultural do país é São Paulo é a cidade mais importante economicamente mas o Rio de Janeiro é a essência do Brasil cultural opa tivemos aí a queda do João Carlos Silva bom de qualquer maneira eu vou encerrar por aqui porque nós já estamos com o tempo por demais adiantado mas de qualquer maneira o que eu ia dizendo era o seguinte e o João provavelmente está nos acompanhando o Rio de Janeiro é a capital cultural do Brasil representa o nosso país mais do que qualquer outra cidade e é triste que essa cidade cosmopolita esteja devastada assim como o Estado em si infelizmente pouco restou daquilo que era considerado a cidade maravilhosa talvez as belezas naturais mas mesmo elas cada vez mais degradadas triste realidade bom nós não vamos ter tempo de fazer reconexão com o João nós vamos deixar assim voltamos amanhã e agradecemos a todos pela audiência o meu abraço ao João Carlos Silva obrigado pela participação João João e eu quero terminar o programa só mandando os meus parabéns dedicando aqui o meu abraço ao nosso colega o Guilherme Paz que esteve conosco à noite durante o plantão RDC Coronavírus comigo e com a Melanie apresentando o Guilherme Paz apresenta o RDC Esportes programa de sucesso aí junto com o Ribeiro Neto e está de a nível hoje então os meus parabéns felicidades xará muitos anos de vida boa noite cruzando as conversas oferecimento Galeazes Sul há 40 anos a evolução dos metais associação dos oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você o Badesul valoriza você valoriza o Rio Grande conte sempre com o Badesul e Porto Color